Eu quero beijar na boca, mas sem me compromissar No caldo da sua beira, eu bebo pra refrescar Mulher vai, não me cerveja, não importa onde cê vai rolar Que eu quero estar Arrepiou a galera bombando o salão Arrepiou, tá com que o balão sobre o meu chão Arrepiou a galera bombando o salão Arrepiou, tá com que o balão sobre o meu chão Hoje tem mulher bonita, tô chegando pra brincar Eu quero beijar na boca, mas sem me compromissar No caldo da sua beira, eu bebo pra refrescar Mulher vai, não me cerveja, não me importa onde cê vai rolar Que eu quero estar Arrepiou a galera bombando o salão Arrepiou, tá com que o balão sobre o meu chão